Música Em primeiro lugar, meu boa noite a cada um de vocês Música E para todas as mães que estão aqui presentes Professores Professoras e educadoras Música Descer em minha mão, estou olhando Enquanto as ruas pra amanhã, venho ao céu Contra as mães, as marinhas, o brilho e o seu rio E o raio e o ar que as sofreram O sonho de grandeza ou a mãe querida O que ia ser o amor do seu Queria sempre ser alguém na vida Apenas por mais do que se perdeu 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 Mais sorte ainda se você tem ela aí pertinho de você Que mãe é mãe É como diz, somos maiores filhas Na face da terra Eu quero aqui agradecer Toninho e Augusto Silva Porque sem valor de anseio Pela nossa amizade O som E as vozes Obrigado Augusto Silva Eu que digo obrigado a cada um de vocês aqui Isso pra mim é um prazer imenso Estar aqui O maior presente que nós temos aqui é vocês presentes aqui Mães, pais, professores Amigos O meu amigo Tom Campos também Que eu não vou vencer Porque sempre é meu companheiro E nunca me abandone As minhas horas da música Eu tenho a música Estou tão convidado agora Vai ter uma poesia Posso chamar uma poesia para esse caso de música? Beleza então A poesia é com o filho do dia das mães Mas eu gostaria sim Que você recebesse com carinho Com palmas Quando eu chamar aqui Para dar assim um ânimo maior Tudo bem então? Combinado? Eu gostaria de convidar então Ele que vai ter firmado a poesia Com o título Dia das mães Com vocês Com vocês Com o nosso colega Vice-diretor da escola Professor Gilson Ortiz Cadê o Gilson? Meu Deus do céu Está chegando aí Está com todas as palmas Oh meu Deus do céu Vamos fazer uma noite bacana Essa noite Viu? É do cara da história O Paulo está achando que eu sou artista Eu só gostaria de Dedicar essa poesia Muito carinho Todas as mães Aqui presente Minha mãe que não pôde estar aqui Né? Mas Que ele Ela receba Assim a energia Dessa poesia Onde ela estiver A poesia diz assim Mãe Eu volto a te ver Na antiga sala Onde uma noite Te deixei sem far Dizendo adeus Como quem ia morrer E me viste sumir Pela neblina Pois a sina das mães É esta sina Amar Cuidar Criar Depois perder Perder o filho É como achar a morte Perder o filho Quando grande e forte Já podia ampará-la E compensar Mas nesse instante Uma mulher bonita Sorrindo o roubo E a velha mãe aflita Mas se volta Para abençoá-la E assim Partiu E nos abençoaste Fui esquecer o bem Que me ensinaste Fui para o mundo Me deseducar E tu Mãe Ficaste num silêncio frio Ficaste num silêncio frio Olhando o leito Que deixei vazio Cantando uma cantiga De me desanimar todas as rugas do meu rosto, toda a miséria que me aconteceu, e quando vi a expressão horrível da minha máscara irreconhecível, a minha voz louca a murmurar, sou eu, eu vivi na taverna dos cretinos, eu, eu planti o punhal dos assassinos, eu andei pelos braços dos camadas, eu fui jogral em todas as comédias, eu fui, vi não em todas as tragédias, eu fui covarde em todas as batalhas, eu te esqueci, mãe, você é esquecida, vivi a vida, vivi muitas vidas, e só agora quando eu chego ao fim, traído pela última esperança, só agora quando a dor me alcança, lembro que nunca se esqueceu de mim, não, 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 eu devo voltar a ser esquecido, mas o que foi, de repente ouço um ruído, a cadeira fugiu, é tarde agora, minha mãe se levanta abrindo os braços, e me envolvendo num milhão de abraços, rendendo graças, diz meu filho, e chora, e chora, e fala, a corpo creme e ri, parece que Deus entrou aqui, ao invés dos últimos desconderados, esse pranto rolando sobre minha face, é como se os céus me perdoassem, e limpassem de todos os meus pecados, mãe, os teus braços eu me transfiguro, lembro-me que fui criança que fui puro, sinta e mãe essa aventura tanta, eu sei o que significa, o filho é jovem, a mãe é velha, o filho é homem, a mãe é santa, santa, que te fiz envelhecer sofrendo, mas que me beijas como que agradecendo, toda a dor que por mim foi causada, pelo mundo que andei nada te trouxe, mas tu me olhas com um olhar tão doce, que nada tendo, não me falta nada, dia das mães, dia de bondade, maior que todo o mal da humanidade, purificada num amor fecundo, por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto a mãe cantar junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo. Obrigado pessoal pela atenção. Olha, 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 eu falei assim, eu falei, eu tenho muitas coisas assim que passou no bercinho.